Esse é o Metaconfronto, e sejam bem-vindos. De um lado, nós temos o Vampiro de Mutante Rex, o líder dos Evos do Abismos. Seu nome é Van Clines. Do outro lado, nós temos um dos Osmosianos mais fortes de Ben 10. Seu nome é Gregor. Sem mais enrolação, bora pro embate. Van Clines é um dos personagens mais fortes de Mutante Rex. Ele é líder do Abismos, e seu poder consegue deter um país inteiro. Ele tem uma regeneração que o torna imortal, por assim dizer. Ele também tem um intelecto enriquecido, que para mim é um dos seus maiores atributos. Van Clines tem duas habilidades usadas frequentemente no desenho. E essas são, sugar nanites de uma pessoa e transformar pessoas em erros. Outra habilidade não usada com tanta frequência por Van Clines, são os espinhos da sua mão mecânica. Que eu acho uma ótima habilidade para neutralizar oponentes. Seus combates não poderiam ficar de fora, já que Van Clines já conseguiu derrotar o Agente 6 e subjulgar o Cavaleiro Branco. E não acaba por aí não. Ele também já ganhou algumas vezes de Rex Salazar. E já conseguiu deter diversos gladiadores no Egito Antigo. Van Clines, com seu intelecto, já conseguiu criar um aparelho para Branco. Capaz de fazer a mesma, voltar ou avançar no tempo. Ele depende muito da Terra do Abismos, que faz com que ele tenha controle sobre a natureza. Por isso que no desenho, ele usa mais a sua mão mecânica. O No Face, ou melhor, o Sem Face, já lutou com Van Clines. E nessa luta, Van Clines consegue levantar uma pedra enorme de toneladas. A Providência já tentou parar Van Clines com seus soldados, só que todos os soldados foram derrotados pelo vilão. Na minha opinião, eu acho o poder de Van Clines muito mais explorado, já que o mesmo consegue controlar o Abismos. Abismos possui o tamanho de um país. Sim, é muita coisa. Bem, já que eu já informei algumas coisas sobre ele, agora vamos falar sobre sua ficha técnica. Raça, Van Clines é um humano evo. Habilidades, se prepara para a lista. Absorção de nanites, capacidade de criar evos, força aprimorada, agilidade aprimorada, combate corpo a corpo, manipulação de ambiente, ou melhor dizendo, manipulação do Abismos, que o deixa praticamente imortal no lugar, e por fim, intelecto de nível genial. Ok, primeiramente, vamos falar sobre a sua forma base. A Gregor é um osmoseano. Essa raça tem o poder de absorver tudo o que toca, o que já torna a Gregor muito apelão. Aliás, essa habilidade se assemelha muito com a Vampira de X-Men Evolution, só que no caso da Vampira, ela pode absorver memórias, habilidades e fala de uma pessoa. Ok, voltando ao Gregor, ao contrário de Kevin, os seus poderes não mudam a sua aparência, como na vez que ele absorveu um Geo Xelone aéreo. A sua aparência continua a mesma, mas quando ele queria usar os poderes dos Geo Xelones, o seu corpo ganhava seis furos em seu troço. A Gregor absorve tudo de uma vítima, ele não deixa nada para trás, como mostrado quando ele absorveu um Geo Xelone. Além de seus poderes, a Gregor possui uma lança, que tem a capacidade de disparar rajadas de energia vermelha. Essa lança já conseguiu quebrar um escudo de mana feita por Gwen e derrotar Kevin Levin várias vezes. A Gregor afirmou que sua lança é feita para combater espécies electro-manipulativas, exemplo a espécie do Atrópode. Ok, agora vamos para sua ficha técnica. Raça Humano Osmosiano Habilidades Absorção de Energia Lança disparadora de rajadas de energia E por fim, controle sobre espécies electro-manipulativas. A Gregor Supremo é uma fusão dos aliens de Andróida. E esses aliens são Red, que é da espécie do Anfíbio, Pandor, que é a espécie do RNG, Bilvalvum, que é da espécie do Ameaça Aquática, Galapos, que é da espécie do Tartagira, e por fim, Andias, que é da espécie do Armato. Todos nós sabemos que esses aliens são muito fortes, o que deixa a Gregor com várias habilidades e poderes. A Gregor já foi capaz de derrotar o Fogo Fato na sua forma suprema. A única coisa que a Gregor não conseguiu fazer foi derrotar o Kevin Supremo. Ele já foi capaz de congelar a Gwen. A Gregor já conseguiu derrotar por alguns segundos o Bala de Canhão na sua forma suprema. Essa nova forma da Gregor não foi muito bem explorada, então não tem muito o que falar. Agora, vamos para sua ficha técnica. Raça A Gregor é um humano artificial. Metade talpaedano, metade orixano, metade amperiano, metade pripeatoceano e metade geochelone aérea. Habilidades Imunidade amana, eletrocinese, intangibilidade e leitura de mentes, natação e respiração subaquática, expansão do corpo, superforça, transformação das mãos em escavação com vibrações destrutivas, resistência aprimorada, exoesqueleto blindado, radiação, condução de lava e jatos da água. Agora vamos para o resultado desse confronto. Já analisamos Van Cleis e A Gregor, e com isso dá para nomear o vencedor, e o vencedor desse meta confronto é o A Gregor. Tanto na sua forma suprema, quanto na sua forma base, ele venceria de Van Cleis. Van Cleis só pode absorver nanites, enquanto a Gregor pode absorver toda a ninja de um ser humano. Ok, mas e se Van Cleis transformasse a Gregor em um Evo? Isso não seria capaz, porque Van Cleis só pode criar um Evo em pessoas que tem nanites. E até onde a gente sabe, a Gregor não possui nanites. E no combate corpo a corpo, quem ganharia? Obviamente a Gregor, pois o mesmo tem superforça e resistência aprimorada. Agora vamos imaginar se essa luta acontece no Abismos. Van Cleis ganharia? Não, pois a Gregor pode conduzir lava e água, e isso em si já acabaria com a Terra do Abismos. A Terra do Abismos é muito vulnerável a água, como visto no episódio 7 da primeira temporada. Se a Terra do Abismo já é vulnerável a água, então imagina a lava, que possui entre 800 graus a 1200 graus. Bem, eu posso falar horas e horas sobre todos os jeitos do Agregor vencer o Van Cleis. Então sendo assim, quem ganhou esse meta confronto foi Agregor, o vilão supremo de Ben 10.